Ei pessoal, e sejam bem-vindos a Persona 5 Royal. No episódio anterior... Deu tudo errado? Eu não sei o que aconteceu... Era pra ser... O que... O que era pra ser? Uma simples mudança de coração no como acabou se tornando... Uma parada mental e... Aparentemente ele já era... Eu não sei... Eu... Eu fiquei com medo... Ele morreu, cara. Em frente a todo mundo na TV. Eu não sei o que vamos fazer com isso, mas eu preciso relaxar depois dessa notícia, então... Vamos apenas assistir um DVD. Porque... A vida não para, não é? Eu me sinto monstro fazendo isso. Eu sei, mas... Não tem o que eu faço, ele já era. Agora... Eu vou voar... Temos que seguir em frente de algum jeito. E ver o que a gente vai fazer quanto a isso. Enfim... É a história de um doutor que salva a vida de ratos. Provavelmente... É o melhor filme para o mundo. Mas bem... Vamos ganhar kindness e... Eu estou quase maximizando o meu kindness. Falta, tipo, muito pouco e... Talvez eu consiga isso nesse episódio. Hum... Eu não sei... Talvez nesse ano próximo... O importante é... Eu tenho que ganhar tempo enquanto não sabemos o que fazer quanto ao Okumura. Isso pode levar mais do que o necessário, porque... O que é que a gente faz? O cara morreu e... Vai todo mundo suspeitar da gente. Nossa popularidade vai começar a cair e... Eu tenho até medo do que a Haru pode começar a pensar. Ela não deve estar nada bem. Eu não estaria. Eu irei querer um pouco de churros agora. Por que é que eu quero churros às oito da manhã? É a primeira vez que eu gravo de manhã. Oh, shi... Au, isso doeu. Ah, Jack? Eu sinto muito mandar uma mensagem assim tão cedo pra você. Acontece que... As coisas se acalmaram um pouco agora em casa, então... Achei que eu devia ser... É... Avisá-lo. Você tá ligado, Haru. Sim. Ah, obrigada. Na verdade, tem uma coisa que... Chamou a minha atenção. Eu acho que eu devia discutir isso com todo mundo. Devíamos nos encontrar no esconderijo depois da aula. Parece que o Haru está lidando. Algumas forma... Ok. Vamos encontrar com todos depois da escola. Que records não esqueçam... Não esquecem ainda. 1 2 1 2 3 1 2 3 4 A CIDADE NO BRASIL Com isso, as preparações estão finalmente em lugar. O público já os aprecia como alias de justiça antes de que eles se torne à terra. Agora, ela será a próxima. Sim, já falei com os recursos humanos sobre isso. Seria uma responsabilidade pesada, mas eu tenho certeza que seria uma honra para ela. Os culprits atrás dos casos de descanso mental que ela está procurando durante todo esse tempo. É verdade. Eles serão os criminosos que eles se tornaram. Como você ensinou. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É tão tão гром. Onde está a Haru? Ela é a pessoa que nos chamou, então ela vai aparecer em breve. Bem, mesmo que as coisas se calharam, ela deve estar ocupada com o que aconteceu com seu pai. Espera, o que? O que está acontecendo? As pessoas estão postando que nós matamos o presidente Okumara. Então já começou. O que? Pense no caso. O CEO colapso do jeito que ele fez durante uma conferência de desculpação que o nosso grupo causou. Mas ainda... Vocês estavam ravem sobre nós tanto, e agora eles nos tratam como murderers? Que mudança de atitude rápida. Eles não sabem uma coisa malha sobre a nossa situação. Calma. Não todos eles estão dizendo isso. Mas não há modo de nos indicaçar. Paru! Desculpa que eu estou tarde. Eu sou a pessoa que pediu vocês para fazer tempo para mim também. Minha condição, sis. Deve ser difícil. Eu estou bem agora. Um... Eu chamei todos juntos, porque algo me preocupou. Vocês todos objetaram o principal? O principal? O principal? Você quer dizer o nosso? Sim. Sim. O que faz isso? O que você diz isso? O que é? O que é? Um... Um... É uma mulher chamada... Mijima-san. É... Eu ouvi ela dizer que uma carta de chamada foi encontrada na oficina principal. Considerando que isso foi logo depois do que aconteceu, tem que ser o Shujin. É o primeiro que eu ouvi disso! Isso não parece estranho para você? Pode ser a minha imaginação, mas eu sinto que as coisas estão escalando muito rápido após o incidental Presidente Okumara. O que você quer dizer? Talvez... Nós talvez tivéssemos fechados pelo culprado real. Real? Isso poderia ser. Então precisamos nos encontrar tão rápido possível. Espere um minuto. Podemos assumir que tivéssemos fechados? Nós nem sabemos o objetivo deles. O que mais devemos fazer então? Vamos tudo relaxar por um minuto. Do que o que o Haru disse... Mesmo a polícia estão suspeitando que os fãs de fãs de fãs são murderas. Não seria capaz de fazer uma mudança no momento. Precisamos agir como estudantes normais para agora. Além disso, nós temos termos médicos na próxima semana. Exame? Em um momento como esse? Eu te envio, Futaba. Futaba? Hum? Eu tenho algo na minha mente. Vou voltar para casa e olhar para isso. Eu perguntei o que isso poderia ser. Em qualquer momento... Nós precisamos comportar e não prestar atenção para nós mesmos. Entendeu? Tivemos a Letra dá para o Zeta. Tivemos a Luz lá no chão. Na hora de dar outras camadas, Fique aí no chão. Fique aí o minuto pela mesa. Fique aí no chão. Fique aí no chão que eu fui, Eles encontraram Colin Carter para o diretor? Mas isso é impossível É, ninguém fala Provavelmente tá... É, o Michelle também tá achando isso ridículo Por que as pessoas estão duvidando? Os Phantom Thieves sobre o que aconteceu com a Comora Eles jamais fariam uma coisa dessas Pelo menos alguém tá do nosso lado aqui Embora seja o Mishima, mas... Não é mesmo? É, nós definitivamente não faríamos isso É, eu confio neles Pera, não são vocês os Phantom Thieves? Enfim Parece que todo mundo já se esqueceu Do que eles fizeram até agora Mas eles não vão me parar Eu vou continuar torcendo para eles No caso dos Phantom Thieves Ah, avisa isso pra eles, tá legal? Bem, tem a mais... Pera, você não era o Phantom Thieves? É, as coisas não estão nada bem Pelo menos a Mishima tá do nosso lado ainda Não vou mentir, isso é um pouco confortável pra mim Bem Pode estar tudo demolindo, mas... Eu preciso saber o que acontece com aquele Doutor dos Ratos Será que ele vai salvar a vida daquele pobre camundongo? Eu espero que sim Você consegue, Doutor? Embora todas as oposições... O Doutor dos Ratos, ele ainda segue suas convicções É piada, tá? Essa parada do Doutor dos Ratos Só pra constar Não sei se vocês perceberam Terminamos de assistir o Mouse MD B-b-b-b-b-b-b-b Chegou a kindness Uhul! Não vai ser suficiente pra opar ainda, mas... Estamos quase lá Bem, então É E mais uma mensagem no grupo do Zap dos Phantom Thieves Eu sinto muito preocupar a todos Mas eu não vou poder responder por um tempo Você não precisa se preocupar Ah, mais importante As coisas estão bem aí? Eu estou bem Só estou mais preocupada com as pessoas da companhia, pra ser honesta Parece que... Todos estão tendo dificuldades com os clientes E com a mídia também Eles até estão lidando já com os preparamentos para o funeral do meu pai Eu me sinto tão culpada que eu não posso fazer nada Não se sinta Todos entendemos a situação que você está passando E estamos aqui para o que for preciso Eu sei Eu entro em contato quando as coisas se acalmarem Bom Tenta não se esforçar demais, Haru Você já está passando por muita coisa Obrigada Eu aposto que eles mataram o Okumara para fazer ele servir de exemplo Por que eles mataram alguém durante uma conferência de imprensa, afinal? Eu li em algum lugar que o Okumara criou a sua filha sozinho Talvez ele não seja um grande homem de negócios, mas como um pai eu me sinto mal por ele Matar alguém assim só para provar alguma coisa é terrorismo puro É como o Tido e o Akat disse Os Phantom Thieves são uma ameaça As coisas não estão nada legais Eu sinto que eu vou falar isso muito nesse episódio porque Eles realmente não estão Cara, como que a gente vai recuperar essa popularidade agora? Como que a gente vai sequer provar? Andar essa inocência para as pessoas sem provar que nós somos os Phantom Thieves Isso pode ser um pouco mais complicado do que eu pensava Mas, hey As pessoas não param de falar da gente na escola Eu espero que hoje eu consiga comprar o meu Yakisobapeno Porque hoje é sexta E esse é o meu hype por esse dia Quem diabos armou para nós? Yusuke no episódio passado Não temos certeza se alguém pode mesmo ter armado para nós Yusuke nesse episódio Quem diabos armou para nós? Eu me identifico com esse cara Enfim Alguém fazer alguma ideia? É claro que não Se eu tivesse que chutar, eu diria que é o culpado por trás das paradas mentais Ah, pera Nós sequer sabemos se Alguém armou para nós ou não Eles encontraram com a link card No escritório do diretor Kobayakawa Alguém tem que ter armado aquilo para a gente, obviamente No pior dos casos É possível que eles saibam a nossa identidade Isso é mal, galera Isso é muito mal Sim Nosso estado atual Reflete bastante Escuridão Mas temos que provar nossa inocência de algum jeito Eu não sei como nós temos Como é que a gente vai fazer isso? É Parece que é a nossa única chance É ir contra o culpado Embora Não tenhamos nenhuma pista Droga, cara O que isso tinha que acontecer logo com a gente? A gente vai acabar se matando De tanto tentar descobrir quem é o culpado Eu espero que a gente possa provar a nossa inocência Não podemos ficar Deixando um erro bobo como esse nos pegar Temos que continuar deixando a poeira baixa Não podemos fazer nada suspeito, tá legal? É Eu concordo com o Mona Desculpa eu levantar isso agora Numa hora tão caótica Eu sei que Bom Vocês devem estar mal Depois do que aconteceu com o presidente Okuma e tal Mas Essa é a hora perfeita Para uma pequena mudança de coração Para voltar a reputação de vocês ao topo Enfim Aqui tem mais informações que eu consegui Se for verdade Esse caso é bem louco Aparentemente Um ex-mercenário Que trabalha Como um assassino escondido Puxibuya Tá por aí Ele age Como um Um mendigo Durante o dia Mas Ele começa a trabalhar Durante a noite E ele não deixa Nenhuma pista Sobre a sua identidade Então Ninguém na polícia Sabe quem ele é Nossa Parece perigoso Ahn Mas Eu tô numa situação mais complicada Que agora Me chama Não é Eu mal consigo respirar Sabendo que ele tá A solta por aí Bem De acordo com os rumores O nome dele é Yohei Kiritani Eu tô assustado pra valer Cara Eu não quero ter nada a ver com isso Então eu vou deixar tudo nas suas mãos Fatal Thieves Caraca Me chama Valeu O Mishima Ele consegue uns alvos bem bons De vez em quando A nossa reputação Pode ter sofrido um pouco Depois da morte do Okumran Mas Ainda podemos provar A nossa justiça No Mementos Devíamos discutir isso Com o pessoal Quando tivermos um tempo Ai Temos que nos encontrar Com a Harun Antes que Nós façamos isso É Temos que explicar O Mementos Pra ela Não é Pera Não A gente já foi Pro Mementos Eu gosto da chuva A moça aleatória Que disse isso Mas Agora não é a melhor hora Pra aproveitar esse clima Enfim Acho que é melhor A gente falar com o Maruki Já que ele tá Afim de falar com a gente E Sei lá Ter um tratamento psicológico Acho que seria uma boa Uma hora como essa Desde que eles não revelem Mais sobre nós Porque o cara Já sabe de tudo Praticamente Ele deve se respeitar De alguma coisa Do caso do Okumran Parece que está chovendo hoje Se eu estivesse sentindo Para baixo Provavelmente é culpa do clima Olha Quem dera Fosse culpa do clima Maruki Bom Vamos sair Eu esqueci do Persona Fuck Obrigado por vir Então Hoje eu Gostaria de falar De um assunto especial Não Eu te enganei direitinho Não fui Não se preocupa Hoje é o seu dia Você pode descansar E apenas relaxar também O que você O que você fez com o Maruki Boa pergunta What the fuck Então Eu descobri que Tinha um buffet Excelente Recentemente E aparentemente Eles Tem todo tipo de culinária Por lá Bem Graças às suas ajudas Eu Pude fazer bastante progresso Na minha papelada E eu gostaria de te levar Nesse buffet Com uma forma De agradecimento Então O que acha Sério For real Mas é claro Honestamente Eu Não acho que isso Vai cobrir toda a ajuda Que você me deu até agora Pra ser sincero Bem Então está decidido É melhor irmos logo Antes que fique mais cheio Por lá Cara Nós fomos num buffet Com o Maruki Quem esperava por isso Eu já vim aqui antes Tá legal Hoje é tudo por minha conta Turner Vai em frente Você pode comer o quanto quiser Ei Valeu Maruki Obrigado pela comida Você realmente pode pagar tudo isso Uhum Aproveite Embora eu Talvez tenha exagerado um pouco No nosso primeiro prato É Talvez um pouco Nada de mais Ah sim Ah Desculpe Mas Se com a hora de responder uma coisa Antes de começarmos a comer É sobre minha papelada Ah Ah Shibusawa Ah Maruki Eu sabia Shibusawa É você mesmo O que você faz aqui Ah Essa fala é minha É raro ver você em um restaurante como esse Oi Quem é esse aí Oh Esse é Ah Como eu posso dizer Como eu posso dizer Não é Bom Nós fizemos um acordo Da jeito que eu posso responder Um acordo Ah Não é nada suspeito É Ah Não 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 é nada que você está pensando Esse daqui É o Turner Oi É um prazer conhecê-lo Eu sou o Shibusawa O Shibusawa era Um grande amigo meu Na época da faculdade Foi ele que me recomendou Seguir a carreira de conselheiro E eu soube que você está indo muito bem nela Eu ouço uns rumores de você De lá pra cá De vez em quando E honestamente Eu fico bem aliviado Você tem mais compaixão do que muitos de nós Mas Você também pode ser um pouco descuidado de vez em quando Você não precisava adicionar essa última parte Não que eu seja alguém para negar Mas e aí Me conta das novidades E me fala desse cara aqui também Que está contigo Oh Você não veio aqui com o resto do pessoal? E conta a eles O que eles vão achar? Ah Estou tudo bem Nós Só nos esbarramos por aqui mesmo Então Eu não acho que eles vão se importar Se eu der uma sumida por um tempinho Só um tempinho Ouviu? Não vai me falar da sua vida inteira Desde que a gente não se viu E Vocês acham que vocês dois Conseguem comer tudo isso por conta própria? Você está se convidando Oh É verdade É Ele estava se convidando Então você é um aluno da Shugen Academy Hã, Torer? Eles Tem aparecido no noticiário bastante Ultimamente Esse ano E é lá que você está dando conselhos agora Oh Sim Não são conselhos São consultas Mas tudo bem E O que vocês dois fazem Num lugar comum esse afinal? Não vai me dizer Que é uma consulta privada É Ele Bem Digamos que ele tenha me dado Uma mãozinha Na minha pesquisa Eu apenas o trouxe aqui Como uma forma de agradecimento A Pesquisa Eu Devia ter mencionado isso mais cedo Mas A minha papelada Está finalmente Quase acabando Ei Parabéns Maruki Obrigado Mas no final das contas É tudo graças A sua ajuda Papelada? Hã Aquela que você estava pesquisando Aquela papelada? Sim Eu ainda estou nela Mesmo depois de todos esses anos E de tudo que aconteceu Você se lembra do que eu te disse? Que eu iria terminar a sua papelada Não importa quanto tempo Me custasse Maruki Você me impressiona as vezes, cara Vou te contar Você deve ser o cara mais teimoso que eu conheço na face da terra Ah Isso era pra ser um elogio Eu acho que era Mas enfim Não está 100% completo ainda Ainda falta passar pelo processo de revisão Essa é a parte mais chata de qualquer coisa Maruki Eu vou te falar Ah, é mesmo? Bom, eu Estaria feliz se eu pudesse revisar pra você Digo, eu Revisei bastante dos seus trabalhos na faculdade Naquela época, não foi? Aquele trabalho lá Daquela garota de anime É sério? É claro, cara Por que não? Na verdade Eu quero fazer isso Agora é oficial Vamos celebrar Essa refeição hoje é por minha conta Oh Uau Oh Eu não posso aceitar Era pra eu estar pagando pelo Turner hoje Ah, nem vem com essa Você também quer parabenizar ele Não é, Turner? Parabenizar Ah, claro Eu quero Ele merece Tá vendo? Então tá decidido Eu agradeço, mas Eu Devo dizer que eu estou um pouco Recioso quanto a isso Eu não sei o que pensar Relaxa, cara Não se preocupa Bom Depressa Bora pro segundo round Nós Ainda temos bastante comida pela frente E Vegetais também E alguns grãos E um pudimzinho Isso que eu chamo de refeição Acho que atingi meu limite máximo de calorias por uma semana inteira É, cara Eu vou ouvir um bocado de quanto que eu tô pesando quando eu chegar em casa Hã? Hã, ouvir de quem? Da minha namorada Ah, bem É a minha noiva na real Eu vou me casar em breve Ah, sim Espera Se casar? Sim Eu vou me casar Agora você é o último que falta da faculdade Que tá Na pista por aí A cara dele Me desculpa perguntar isso agora, mas Você ainda Na verdade, não Esquece o que eu disse Hã? Marouque, tá tudo bem Você ia perguntar sobre a Rumi, não é? Não se preocupe Tá tudo bem Ah Quem é a Rumi? Ela foi A minha namorada na época da faculdade Bem, quem riu Era um baita de um covarde na época Então Nós tivemos que terminar Eu não sei não Não é o que você tá pensando Nem nada Ela Tá bem Ela tá bem feliz agora É só que Eu não tô pronto pra entrar em outra relação agora Nesse exato momento Hã? Era suposto ser uma celebração, mas Eu acho que eu acabei quebrando o clima Me desculpa É por isso Não, não, não É culpa minha por levantar esse assunto Em primeiro lugar Hã? Por que não nos encerramos por aqui? Sei lá Terminando de comer Pedindo uma conta Mas eu vou te falar, cara Eu tô bem feliz de ver que você tá indo bem E Com a sua papelada quase toda pronta Ei, Turner Fica de olho nesse cara por mim Tá legal? Digo É bem raro ver esse cara se abrindo assim pra alguém Do jeito que ele se abre pra você Não pense besteira, tá legal? Você tá falando como se eu fosse só uma criancinha Mas é Eu preciso expressar a minha gratidão de forma apropriada Muito obrigado por ajudar alguém como eu a realizar o seu sonho Muito obrigado mesmo, Turner Tudo bem Bem Acho que já é melhor irmos para casa, não acha? Não se esquece de me mandar aquela papelada, tá bom? Falei sério sobre revisar pra você Eu não vou me esquecer, não se preocupa Eu entre em contato em breve Obrigado por passar um tempo comigo E Vê se volta pra casa com cuidado Tô tão feliz pelo Maruki Eu me identifico com ele de algum jeito, cara Ei, sou eu Era pra ter pago o almoço hoje, não é? As coisas não saíram do jeito que planejei O Shibusawa sempre é rápido na hora de oferecer a sua ajuda Bem, talvez porque ele me conheça mais do que qualquer um E sabe o quanto eu sou descuidado É, faz sentido Mas Ele é um bom amigo, cara Deu pra ver isso É verdade Ele me ajudou bastante naquela época Encontrar o Shibusawa, sim, foi uma baita coincidência Mas eu vou te falar que foi bastante sorte Ele é o melhor quando o assunto é revisão Caraca Que sorte mesmo, não é? Talvez Você tenha me trago sorte para encontrar com ele também Ou talvez eu só Esteja fantasiando, sei lá Bem Vejo você mais tarde Até mais, Maruki Boa sorte Terminando sua papelada aí Tudo mais Essas coisas complicadas Eu soube que os Phantom Thieves mataram alguém Tá Por todo lado, noticiário Nós não matamos Quer dizer É Complicado, cara Bom Tem duas pessoas querendo sair com a gente A Takemi quer sair com a gente Eu não vou convidá-lo para uma consulta médica hoje Na verdade, eu estava com vontade de tomar um café Você mora em um café, não é? Nossa, que coincidência Eu posso parar aí depois de trabalho? Ah Ninguém está aí de noite, não é? Por que será que a Takemi no nível 9 Quer vir se encontrar comigo sozinha no meu café? Aonde eu coincidentemente moro E ela quer tomar café por coincidência Hum Bom Vamos sair com ela Eu quero saber o que ela quer falar conosco E Se prepare para um Belo final de confidence Eu Vou te visitar, então É Falando nisso Você sabia? Consumir cafeína Simula o seu sistema nervoso central Você pode acabar não dormindo essa noite Ahaha Eu sei que eu não vou dormir Mas não é por causa do café, Takemi Não é por causa do café Porque eu vou ficar jovem e jovem Isso foi absolutamente delicioso Eu estive aqui um tempo ou dois Mas eu não me lembro do café ser tão bom O que me lembra A nova medicina vai ser completada A sua data foi extremamente ajudada Por causa do seu tipo de genérico E a história de saúde e a saúde de saúde Você foi um espécieho Eu quero dizer Participante Então, obrigado novamente Por exemplo, como eu estou fazendo? Eu estou ajudando? Para as suas escapades com os fantômes Eu quero dizer Come on Você e eu e dois Sabem que você está mentindo Devemos precisar preparar Para os exames Eu visitei Oyemada Em jail A swing de fortunes Como isso Poder ter apenas Com os fantômes E para que isso aconteça Quando isso aconteceu Não é a única conclusão Para pensar que é você Bem, eu não me importo O ponto é que sem você Eu não poderia ter conseguido Minha missão Eu nunca teria terminado A nova medicina Quando eu estava Deceitado por Oyemada E eu nunca teria conhecido Nesse de as pessoas Eu acho que os fantômes 救am as pessoas Em necessidade Just como os médicos Dois, né? Então, eu vou sair Para você Eu vou ter mais Medicina mais poderosa Para você Você é meu irmão Depois de tudo Você vai usar Medicina corretamente Não, você? Eu sou você Você é eu Você tem que transformar Uma vó into uma palavra Deu Você vai ter sentido Colocando Para você Reservar O ultimo Owardo Oação Deuxitina Dois O 반róger Oito 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 E aí, isso é onde você vive, certo? Onde está a sua sala? Upstairs? Você é a casa de guarda? Então, é apenas a gente. Então, você gostaria de uma examinada? Eu acho que eu vou começar com a examinar os olhos. Eu vou só ter que tomar o meu tempo para examiná-lo. Hmm? O amor está no ar. E nós perdemos a... Fuck, perdemos mais popularidade. Droga! Então, eu vou começar. E aí 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 Isso é maluco. E isso acabou com as minhas expectativas deles. Do público inteiro, na real. É, e... A porcentagem de apoiadores no fansite é a prova disso. Mas temos que fazer alguma coisa rápido pra mudar isso se quisermos avançar no Mementos. Mas podemos esquecer que dependemos da popularidade pra isso. As coisas são difíceis online. É, eu imagino. Eles estão chamando a gente de assassinos, cara. Todas as celebridades que apoiavam a gente estão nos criticando agora. Tá tudo pegando fogo. As pessoas estão postando tudo sobre a gente online. Tudo ruim. Eu duvido muito que alguém esteja nos apoiando agora, pra ser honesto. Muitos devem simplesmente ter ido para o lado que está ganhando. Ou seja, quem nos odeia e tal. Ah, eu não sei o que eu sinto quanto a isso. Isso é ruim. Isso meio que me faz repensar sobre um monte de coisas. Deixando-se de lado, precisamos lidar com a nossa situação primeiro. Nosso estado continua ficando cada vez pior. Mas não dá pra gente só ficar sentado vendo tudo acontecendo, não é? Ainda assim, não podemos fazer nenhum movimento se não temos nenhuma pista. O que a gente vai fazer então? Logo quando acabarem as suas provas, deve ser o melhor momento. Ah, melhor momento pra quê? Não se preocupa. Enfim, apenas esperem e vocês vão ver acontecendo. What? Por enquanto, é melhor deixarmos para discutir sobre isso quando as nossas provas acabarem. Ah, nem ferrando que eu vou conseguir me focar nas provas agora. É, você nunca consegue. É exatamente o que eu falava disso. Ei, Turner! Ei, preste atenção! Senão eu vou tacar um giz em você e você vai desviar e vai todo mundo ficar... Uau, como ele fez isso! Ah, não é que aconteceu mesmo. Uau, como ele fez isso! Eu sou um telepata! É. Bom. Eu acho que não tem muito o que você possa fazer quando você é o líder dos Fatal Thieves. Seria uma vergonha se você apenas deixasse... Um giz... Arruinar a sua popularidade. Mais do que ela já está aí. As pessoas estão dizendo coisas terríveis de nós. Nos chamando de assassinos. Pois é, nós precisamos provar a nossa inocência de um jeito ou de outro o mais rápido possível. Nada está muito bom aqui para o lado dos Fatal Thieves. Antes, quando estávamos reinando, estava uma mil maravilhas e... Por que a Cat está aqui? Ué? Não é possível que a nossa polaridade já caiu tanto assim. Esses pessoas dessa escola, eu vou te falar, eles não sabem quem é quem venerar. As pessoas estão falando que a Cat estava certa o tempo inteiro. Vamos! Temos que provar a nossa inocência. É... Cara, eu não acredito. Estava tão bonito o nosso logo aqui com o hamburguerzinho e tudo mais. Mas eu não posso culpar ninguém. Eles... Não sabem o que estamos passando. Bom... Eu acho que por hoje é só. Não tem muito mais o que eu posso fazer, a não ser... Focar em estudar várias provas. Mesmo já tendo meu knowledge no máximo. Só para impressionar as pessoas. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. E eu vejo vocês no próximo. Onde estaremos tentando... Provar a nossa inocência... Não, isso fica para o próximo do próximo. Vamos estudar para as provas. É... Até mais.